Fala galera do YouTube, beleza? Tudo certo? Vinícius Centeno com vocês aqui de novo. Gente, depois de um bom tempo sem fazer vídeo pra vocês, tá? Desculpa, mas infelizmente o trabalho não deixa a gente fazer mais vídeos, tá? Pelo menos é muito difícil da gente conseguir fazer, tá? Enfim, passando-se os tempos aí e tal, faz muito tempo que eu não fazia vídeo e tal, em função, tinha faculdade, trabalho, provas e um monte de função que aconteceu aí, tá? Agora nós estamos aqui em 2024, tá? Acho que já se passou, acho que um ano mais ou menos que eu não fazia vídeo e quero dizer pra vocês que eu não larguei da arte, da fabricação de instrumentos, tá? Mas é que devido ao trabalho a gente não tem muito tempo pra ficar fazendo os serviços, então a gente tá fazendo os serviços assim só por encomendas de amigos aí mesmo, tá? Enfim, grande abraço pra todo mundo aí, tá? E antes de mais nada, não te esquece de se inscrever no canal aí, dá o joinha, tá? Deixa teu comentário, deixa tua dúvida e a gente vai respondendo conforme a gente dá tempo, só pro tempo a gente vai fazendo aí, tá? Gente, mas assim, o vídeo de hoje eu venho aqui pra fazer duas coisas. Primeira coisa... Ah, duas não, três, né? Primeira coisa é agradecer as pessoas que se preocuparam aí com nós aqui do Rio Grande do Sul, tá? Porque a gente passou por momentos bastante difíceis aí em questão de alagamento, tá? E uma das casas que eu tenho fica na beira da praia, tá? Eu tô aqui na minha casa que, digamos de passagem, na lomba que fica mais pra cima e aqui corria risco de pegar água também, tá? Mas aqui até, graças a Deus, não foi tão perigoso. Mas a outra casa que nós temos que fica na beira da praia, lá a coisa foi mais complicada. E a água, tipo assim, chegou até a entrada da garagem, largou meio metro de areia, né? Até dentro do pátio, enfim, não é uma bagunça desgraçada. Mas, enfim, passados assim aí os percalços todos aí, estamos todos bem e vivos e com saúde, ok? E muito obrigado às pessoas aí que se preocuparam, tá? Gente, brigadão mesmo, teve muita gente que deixou mensagem no Instagram, no Facebook, deixou mensagem em alguns vídeos aí, tá? Valeu mesmo pela preocupação e saber como a gente tava, tá? Mas graças a Deus a gente tá muito bem de saúde, bem de vida e de bem com a vida aí fazendo nossos projetos aí, tá? Bom, gente, vamos lá. A segunda coisa que eu venho falar nesse vídeo aqui, tá? Eu venho mostrando projetos, muitos projetos aí que eu tô fazendo. Como eu falei, não tenho muito tempo pra ficar fazendo vídeo hoje, tá? Então, assim, hoje é domingo, tá? E eu tava fazendo alguns serviços aqui, fazendo umas limpezas aqui e tal. Minha esposa foi viajar, enfim, e nós estamos aí sozinhos em casa e tirando tempo pra fazer algumas coisas. Mas um colega meu me fez um pedido, tá? Pra eu fazer um baixo pra ele aí e tal. E eu comecei a fazer, então, o baixo dele, tá? E tem passado alguns finais de semana aí mexendo nessa criança aqui. Enfim, daqui a pouco eu começo a trabalhar já a questão do acabamento dele, mas já está aí sendo feito, tá? O meu amigo Juliano, que somos amigos de longa data aí, tocamos juntos por um bom tempo, né? Quando a gente morava em Pelotas. E depois cada um casa, estuda e vai cada um pra um canto. E hoje ele mora em Santa Catarina, em Floripa, tá? E vem pedir pra esse humilde servo aqui, esse humilde amigo aqui, pra fazer um baixo, que ele queria um little bass, tá? Um baixo um pouquinho pequeno pra ele poder tocar melhor, já que ele não queria ficar com aqueles baixos trambolhos com os braços quilométricos. Além de cansar o cara com peso e machucando mão, enfim. Aí, resolvi, então, começar a fazer esse projeto pra ele aqui. Por isso que eu falei, tô fazendo pequenos projetos aí pros amigos e tal. Mas é pouca coisa mesmo, porque não se tem tempo pra fazer, tá? Eu trabalho em repartição pública. Então, a área de administração, que é o meu caso, a gente fica trancado o tempo todo lá trabalhando. E quando sai, tá uma cabeça cheia de coisa e quando sobra um tempo, a gente acaba fazendo um passeio com a família e tal. E descansando mesmo, tá? Tem tocado pouco também com a banda, a gente até deu um tempo com a banda aí. Temos feito poucas tocadas, mas enfim. Falta de tempo, mas aos pouquinhos a gente vai se organizando aí, tá? E, graças a Deus, uma das minhas faculdades terminou, tá? Então, tipo, já melhorou um pouquinho mais, já sobrou um pouquinho mais de tempo. E estamos aí fazendo, então, pro Juliano, né, esse baixo, tá? Que tá ficando lindo, tá? Tô fazendo ele, a parte de trás aqui, de cedro, tá? Cedro rosa, ok? E a parte da frente aqui, tô fazendo com embuia. Já tô com o braço dele aqui, já meio caminhandado. Vídeo ao vivo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Escala já está colada no braço, já dividida, né? E falta a gente começar agora, é fazer o tornamento do braço aí, né? E hoje eu botei pra colar aqui, tá? A frente do nosso redstock aqui, o espelho do redstock. Enfim, amanhã ou depois da manhã, eu tiro um tempo pra mexer nesse braço aqui. E terminando ele aos poucos, tá? E terminando ele aos poucos, porque o tempo é pouco. E o tempo ruge. Mas estamos aí na batalha, fazendo aí, então. O baixo dele tá saindo, né? Aos pouquinhos tá saindo. E eu tinha outros projetos que eu estava fazendo aí, que vocês viam nos vídeos. Mas não deu pra mim fazer mais vídeos daqueles projetos lá, em função de trabalho, né? Mas estamos aí fazendo o nosso baixo aí, do nosso amigo Juliano, né? O Juliano veio pra Pelotas fazer um passeio com a família. E passou no meu trabalho, me deixou as peças. Me deixou as peças desse instrumento. E aí a gente começou a fazer, então, esse instrumento aos pouquinhos, né? E tá saindo, tá? Esse baixo aqui tá saindo. Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo, maravilhoso. Ok? E aos pouquinhos ele tá sendo desenvolvido aqui, tá? Todo final de semana e um pouquinho de tarde, quando sobra um tempinho aí, a gente vem aqui e trabalha um pouco. E tá sendo prazeroso, porque tá sendo bem desestressante. Porque o meu serviço é bem complicado e tal. E a gente vem trabalhando e fazendo aos poucos. E graças a Deus tá dando certo, ok? Valeu Juliano pelo apoio aí e por confiar no nosso humilde servo aqui, tá? Mas seguindo então nossos vídeos aqui, seguindo nosso vídeo, esse baixo aqui eu vou mostrando depois ali aos poucos algumas coisas que eu tô fazendo nele, tá? Aos pouquinhos eu vou mostrando. A minha oficina, ela tá bagunçada, tá? Como eu disse, fazia tempo que eu não mexia nela. Fazia tempo que eu não mexia, não fazia nada. E enfim, aos poucos eu tô retomando as atividades aqui e fazendo. E o terceiro ponto que eu vim falar pra vocês aqui, é que há um tempo atrás, há um tempo atrás, um amigo meu, meu cunhado, deixou umas madeiras comigo aqui em casa. E na época foram várias sobras de madeira que ele faz lá nas terras dele pra fora lá e tal, que sobrou. E sempre quando tem a sobra da madeira lá, ele manda pra mim, né? E ele me trouxe algumas madeiras aqui e, digo-se de passagem, elas estão assim, ó. Ó, literalmente é sobra mesmo, tá? É sobra de madeira, tá? E eu quero dizer pra vocês que, enfim, acho que vai sair alguma coisa daqui, tá? Ó, tá saindo alguma coisa aqui. Vai sair alguma coisa. Isso aqui é uma lasca, ó. Ele não aproveitou mais pra fazer as tábuas lá que ele precisava. E me mandou as lasca, ok? E daqui vai sair um instrumento, ok? Daqui vai sair um instrumento, tá? E eu quero dizer pra vocês ficarem ligados aí, ó. E em breve vai sair um instrumento aí. Vai sair alguma coisa, tá? Tenho aqui embaixo algumas escalas já pré-cortadas. É... material de embuia, tá? Enfim, aos pouquinhos a gente vai se organizando e vai deixando aqui tudo certo. Quero dizer pra vocês ficarem ligados aí que vai sair instrumentos aí bem legais aí, tá? Projetos que foram encomendados, tá? Projetos que foram encomendados e a gente tá fazendo aos pouquinhos, ok? Voltando ao instrumento aqui do meu amigo Juliano, quero dizer pra vocês que algumas pessoas vêm me mandando recados aí e tal nos vídeos e me fazendo perguntas e eu continuo dizendo pra vocês, tá? Muito importante! Desenha o instrumento, faz o projeto do instrumento, faz o gabarito do instrumento e depois você vai fazer, então, o restante do instrumento, tá? É muito importante fazer o projeto. As pessoas me mandam perguntas ali e tal no Instagram. Ah, as ideias muito boas. Ah, eu quero fazer um baixo, quero fazer uma réplica assim, assim, beleza. Pode fazer o instrumento que você quiser. Mas vamos começar pelo básico, que é desenhar o instrumento, tirar as medidas corretamente, já compra as peças que vocês querem pro instrumento tudo antes, tá? Isso aqui, esse baixo aqui, ele já foi projetado desde o papel. Vou mostrar pra vocês. Tem uma caixa aqui com toda, com todo esse material aqui, que foi me mandado. O Juliano teve o cuidado de comprar as peças, tá? Comprou todas as peças primeiro, ok? Todas as peças do instrumento foram compradas. Botões, parte elétrica, tudo que tinha que comprar pro instrumento, ele foi lá e comprou. As chaves, tudo foi comprado antes, tá? Tudo foi comprado antes, direitinho, como ele queria. E aí, conforme as peças foram chegando, a gente foi desenhando e fazendo esse instrumento aqui, tá? Fazendo esse instrumento. E, não adianta a gente pular etapas, pessoal. Não adianta pular etapas. Então, a gente tem aqui um projeto que foi feito pro nosso instrumento ali, do meu amigo Juliano. Mais conhecido como peixe, né? Tá aqui o instrumento desenhado, tudo direitinho, tá? Como ele queria, tá? Foi tudo desenhado e mostrado pra ele como ele queria. E esse projeto, tem umas curiosidades nesse projeto. É que ele queria um projeto que tivesse uma escala curta e que coubesse dentro de uma determinada capa lá que ele queria comprar. E olha, Vinícius, o instrumento tem que caber dentro dessa capa aqui. Se não couber nessa capa aqui, não me serve. Eu quero carregar tudo dentro dessa capa. E foi assim. E aí, a gente começou, então, a fazer o projeto dele baseado no desenho, tá? Eu desenhei o projeto do zero. Tipo assim, não foi uma cópia de um instrumento. Foi desenhado do zero. A gente definiu o tamanho da escala. A escala ficou, se eu não me engano, em 25 polegadas e meia, a mesma escala da hectare, né? Pegamos as peças aos pouquinhos e colocamos as peças ali, medimos tudo certinho. O instrumento nasceu, saiu. Foi feito o gabarito, tá? Foi feito o gabarito pra esse instrumento, tá? Saiu um gabaritinho. É humilde o projeto, gente, mas é isso aí, ó. Luteiria é isso aí, ó. Em casa é isso, ó. Foi feito o gabarito do negócio, tá? E tudo foi fabricado assim, na mão, na cara e na coragem. Só o gabarito do braço que acabou estragando porque eu fui fazer um negócio ali e acabei quebrando, né? Enfim, mas aí são histórias pra outros vídeos que a gente vai falar aí. Enfim, mas comece o projeto do desenho, desenha ele, bota as medidas certinhas, faz o desenho bonitinho, tá? Assim você vai começar o projeto, todo o erro que você tinha que ter no projeto vai ser feito no desenho. Se você errar no desenho, vai errar no restante. Agora, se você acertar no desenho, o restante das coisas tudo vão ser acertadas, ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu fiz pra vocês aí, um videozinho que era pra ser rápido, tá? Mas era pra voltar a gente fazer os vídeos pra vocês aí. Conforme vai sobrando os tempos, a gente vai fazendo os vídeos aí, ok? E vai deixando o teu comentário, vai deixando as tuas dúvidas, tá? E a gente vai respondendo aos poucos, conforme vai saindo as coisas aí, a gente vai fazendo e vai respondendo, ok? Grande abraço pra vocês aí. Conforme eu for fazendo o projeto do baixo aqui do Juliano, eu vou ir mostrando pra vocês aí como é que eu vou fazendo, aos poucos, tá? E vamos lá, bora lá, que temos bastante serviço pra fazer aí. E fiquem ligados nos vídeos, ok? O que vai sair aqui então dessas tábuas aqui, que eram sobras, tá? Que vieram pra cá. Vai sair muita coisa aqui e vai sair um projeto legal, ok? Valeu, grande abraço, até mais e até a próxima. Fique ligado nos próximos vídeos. Beijo, até mais, tchau, tchau.